Rebeca, temos um desafio para ti. Esta é a primeira edição de um programa novo da TV Caldas e gostaríamos de saber se estás disposta a ser a primeira para já, a ser surpreendida nesta iniciativa e se estás disposta a vencer os teus medos. A vencer os meus medos? Conforme, conforme. Mas já que estou aqui vou ter que dizer que sim, vamos ver. Não sei, estou assim um bocado confusa. Vamos? Vamos? Vamos ter que te vendar os olhos, está bem? Vamos ter que te vendar os olhos. Ora, eu vou pedir para que coloques exatamente essa venda nos olhos. Sim, sim, podes colocar, podes colocar. Ok. Então, aceitas o desafio? Sim, sim. É só mais um bocadinho aqui à frente. Ok, vamos entrar num elevador. Sim. Geralmente os elevadores servem para? Para subir. Ou descer. Descer. Pois, não sei muito bem o que é que nos vai acontecer, mas vamos ver, está bem? Sim. O desafio da Rebeca. Já chegámos. Deu para ver se subimos ou se descemos? Subimos. Então, vamos continuar aqui para a frente, só um bocadinho, mais um bocadinho. Recordo que este é o desafio da TV Caldas e a Rebeca é a primeira a aceitar este desafio. Mas ainda se tem que subir mais. É, temos que subir mais, mas agora já não vamos subir de elevadores. Vamos mesmo subir nestas escadas. Não são muitas, são só algumas. E agora, vamos continuar a subir. É só mais um. Agora aqui, aqui vamos descer um bocadinho, atenção. Ok, muito bem. Ah, aqui já se respira um pouco melhor. Vamos continuar a andar mais um bocadinho. Vamos ver. Vamos ali mais àquele lado, talvez. Meu Deus. Só mais um bocadinho. Vocês me levam? Vamos ver, vamos ver. Rebeca, estamos quase no sítio onde queremos fazer-te algumas perguntas, está bem? Está bem, mas não me metem em alturas. Bem, a verdade é que está na altura de te revelarmos então o local onde nos encontramos. Só mais um segundo, está bem? Rebeca, não fazes a mínima ideia do lugar onde nos encontramos? Não faço mesmo ideia. Sei que estamos na rua, acho eu. É verdade, e com o céu azul tu nem sequer imaginas. Mas está um dia assim de outono, já quase colado ao inverno, mas a temperatura está amena. É verdade, está-se bem. Ora, uma ideia, está-se bem. Olha, vais retirar a venda e vais olhar aqui para os teus joelhos, porque nós estamos mais ou menos aqui. Ora, isto é uma planta das Caldas da Rainha. Ora, nós estamos aqui, aqui é a Praça de Tours, não é? Onde estamos. Sim, certo. Depois da Praça de Tours, viras aqui na Rotunda, como não há muitas nas Caldas da Rainha. Não é difícil, não é? Depois viras aqui, neste quarteirão, e depois aqui, 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 e chegamos. Ora, entre a igreja e o tribunal, há aqui um edifício grande, sabes qual é? Já cá cantaste algumas vezes. Aqui? Exatamente, aqui neste sítio. Então, aqui... É a Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Ah, exatamente. Estamos exatamente... Agora, podes-me acompanhar até ali, podemos deixar aqui este mapa da cidade das Caldas da Rainha, e vamos, vamos, vamos aqui até este recanto do edifício, não é? Exatamente. Porque eu ouvi dizer que tu tens medo das alturas. É, sim. Eu não gosto mesmo muito de alturas, detesto. E se tu me teres aqui a mão, eu estou toda a transpirar. Espera aí. Não caias, por favor, este momento é importante. Ora, explica-me lá, tu tens medo das alturas? Tenho. Mas porquê? Ah, eu não te sei explicar, não te sei explicar, mas tenho mesmo medo. É só mesmo vertigem? Não é bem vertigem, é medo da altura. Tenho medo de cair, se calhar, é por isso, não sei. Sabes que uma vez já saltei deste lugar para aquele que está ali ao longe, em Rapel, para um programa, é verdade, para um programa qualquer de moda. Olha, mas seja como for, tens medo das alturas e eu sei que inclusive, embora já tenhas andado de avião e já quase deste a volta ao mundo várias vezes nos teus espetáculos em todos os continentes, mas a verdade é que ultimamente tiveste mesmo que começar a cancelar. Sim, alguns cancelei, sim. E aqueles que demoram mais tempo a chegar, como por exemplo a América, são 8 ou 6 horas, já é conforme o sítio, Califórnia, aqueles voos que demoram mais tempo, eu sei que me vou sentir mal, então prefiro não ir. Eu sei que inclusive, é, estiveste num programa de apoio da TAP com psicólogos, conta-nos lá. Sim, estive realmente na TAP, mesmo na TAP, com vários psicólogos, fiz um curso, correu muito bem e eu lembro-me que voei várias vezes pela ajuda deles, porque senão eu não era capaz, mas agora deixei e depois de deixar noto que já estou novamente a ficar com alguns receios. Olha, mas já viste que das alturas pode-se ver aqui, neste caso, à frente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, não estás a olhar para lá porquê? Porque te faz impressão? Não gosto. Sinto-me insegura. Então, já agora, vamos só fazer ali uma pergunta ali naquele sítio, pode ser? Vá. Então, disto. Não, vamos tentar aqui ultrapassar o teu medo. É, é só aproximar-te assim um bocadinho mais aqui deste lugar, faz conta que é aquele curso que tu tiraste na TAP, ok? Pode ser aqui. Mas olha que isto não é tão alto quanto isso, em uns 100 metros, mais coisa, menos coisa. Não te queres sentar só aqui para mais uma pergunta aqui? Bom, a verdade é que a Rebeca aceitou o desafio, vamos ver agora para onde é que ele vamos. Rebeca, vamos agora para o segundo desafio, pode ser? Eu só estou a apanhar vergonhas, mas está bem. Ok, vamos a isso. Não é assim uma grande proteção, mas de qualquer forma, vamos tentar surpreender um pouco as pessoas e vamos ver onde é que vai ser a entrevista que queremos fazer a esta jovem, a quem muitos chamaram durante muito tempo, não sei se ainda chamam, vamos saber, a princesa dos pequenitos. Ora, temos de passar pela passadeira, se não te importas. Está bem, oh meu Deus do céu. Gostas de andar aqui nas caldas da Rainha? Olha, eu gosto, mas assim não. Vamos ver, vamos ver se tudo fica claro em relação àquilo que temos para te perguntar. Devagarinho, para não caires. Ainda falta muito. Olha, pode-se dizer que a tua carreira tem sido uma caminhada, assim, um bocadinho difícil. Muito. Então hoje está a ser muito difícil. Prefiro seguir ao palco mil vezes. Ok, vamos ver. Só ouves é carros. Só ouves é carros. É normal, porque nós estamos num sítio onde há exatamente muitos carros, portanto é natural que isso aconteça, não é? Ai, ai meu Deus. Olha, sabes que nas caldas da Rainha há muitas rotundas e estamos exatamente numa rotunda. Peraí, devagarinho. Exatamente. Vamos, ali estava ali uma senhora a dizer só tu, só tu pá. Ora, podes subir, exatamente, sem tirar a venda. Sem tirar a venda. Ok, continuamos, ok. E agora vamos nos sentar, tal como aconteceu há bocadinho. Aqui. Exatamente, podes, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Exatamente. Ora bem, estamos numa das muitas rotundas, como sabes, caldas da Rainha, é conhecida por inúmeras coisas e uma dessas coisas é precisamente ter muitas rotundas. Estarias? Sabia, sim. Muito bem. Olha, disseram-me que durante muito tempo no campo, portanto numa das aldeias do Conselho das Caldas da Rainha, te chamavam a Princesa dos Pequenitos, porquê? Olha, não sei explicar, se calhar porque gosto muito de crianças, se calhar é isso. Olha, também ouvi dizer que te chamaram durante muito tempo, Princesa, porque tu gostavas de ajudar os outros e fizeste muitos espetáculos em que ajudaste pessoas que sofriam de diversas doenças. E continuo a gostar e vou continuar sempre a ajudar quem precisa. Porquê? Porquê essa vocação, digamos assim, mais humanitária? Não foi só mesmo por estar doente também. Vocês sabem que eu, desde que comecei a cantar, sempre ajudei todas as pessoas que me pediam aquilo que eu posso fazer, é claro. Mas agora tenho a noção daquilo que elas sofrem e agora vou ajudar muito mais, sem dúvida nenhuma. Olha, fizeste alguns espetáculos que eu sei que vão ficar na memória, espetáculos de jovens que já estavam numa fase terminal, mas que descreviam e que faziam questão em estar contigo e tu acabaste por fazer grandes espetáculos, tanto nas Caldas da Rainha, como nos Conselhos Limitros e até em pontos distantes. Exatamente. Fiz vários espetáculos. Estou-me a lembrar um da Sónia, que dizia que só vivia por me ter conhecido e por ouvir as minhas músicas e eu fiz um grande espetáculo, claro, com a colaboração também da tua rádio e de vários artistas e conseguimos lhe dar quase mil contos, ainda em contos, antigamente. Sabes que a Rainha, Dona Leonor, era conhecida exatamente por essa vocação humanitária. A sério? E é verdade. Você não sabia. E hoje estamos num sítio especial, é a primeira entrevista que fazemos deste novo programa da TV Caldas e gostaria agora que tu retirasses a venda. Posso então? Que alívio. Onde é que eu estou? Fiz um doido, pá. Estamos exatamente aqui numa singela homenagem à Rainha Dona Leonor, símbolo das Caldas da Rainha. Olha, tens a noção que muitas vezes és exatamente um cartão de visita das Caldas da Rainha, porque vais tu fazer um espetáculo no Norte ou no Sul deste pequeno país, à beira-mar plantado, ou até no estrangeiro, em pontos muito distantes, fazes sempre questão de dizer que és das Caldas da Rainha. Porquê? Eu não faço isso de propósito, faço isso porque tenho orgulho em ser das Caldas da Rainha. Foi aqui que eu nasci e não vou sair daqui, tenho cá a minha casa, a minha família, sinto-me muito bem, adoro as pessoas, que me a carinham muito, tenho muitos amigos e então faço questão de dizer que sou das Caldas da Rainha. Mas já agora em relação à Rainha Dona Leonor, se ela fosse viva, adorava também conhecê-la já agora. Às vezes pode ser Rainha mesmo sem coroa e a verdade é que a Rebeca consegue, onde seja que esteja a atuar-se, consegue de facto levar as Caldas da Rainha à terra desta senhora que está aqui hoje. Estivemos no cliado da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, estivemos no Largo Conte Fontalva, junto à conhecida estátua da Rainha. E com a cantora caldense vencemos alguns desafios e alguns medos que afinal são seus, mas também de muitos daqueles que nos estão a ver neste momento. Ela tem uma alma de águia, mas é como uma leoa que ela se comporta quando se trata de espetáculos e deste mundo difícil da canção.